O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de emoção que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que lhe fizestes? Não se encontrando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com o outro estejas vivendo, tem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E salvo lá do mundo sofrestes O meu desejo é que o fim mais melhor Vai poder Seja feliz com o seu amado Eis aqui o peito marrado Que o mundo sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Vai se tiveres algum fracasso Queias que ainda te posso ajudar Amém!